muitas coisas e eu vim esclarecer para as pessoas que me seguem, que me conhecem e também quem viu aí a situação. Primeiramente, o motorista não foi afastado do aplicativo, a própria Uber respondeu muita gente no Twitter hoje. Quando eu e minha equipe procuramos a Uber, a gente deixou bem claro que não era esse intuito que a gente estava levando ali a situação. Nossa, foi uma situação chata que eu nunca tinha vivido, porque eu, gente, eu não fui arrogante, eu não fui arrogante. Eu ainda brinquei, tipo assim, ó, tá nevando em São Paulo, aí tem como fechar o vidro, moço, porque tá ventando a minha cara. E ele falou, pô, não. Aí eu falei, mas eu pedi o Uber Black porque tem a opção ali do ar. Ele falou, protocolos do Covid, vou parar o carro e você pede outro carro. Aí eu disse, moço, não precisa, pode seguir. Então, aí ele parou o carro e falou, sai do meu carro. Então, eu não fui arrogante, hora nenhuma, mas de qualquer forma não devia ter exposto ele. Me desculpa, motorista, me desculpa a todos que se sentiram ofendidos com isso. Na hora eu realmente fiquei assustada e quando eu postei e depois logo vi que não era assim que resolvi, eu apaguei. Não deu nem dez minutos de histórias, eu apaguei e fui resolver onde tinha que resolver. Foi só um desabafo, não imaginei que ia ter a proporção que teve. Pra quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, aqui eu tenho meu carro, tenho minha estrutura. Me mudei pra São Paulo tem um mês e poucos dias. Ainda não levei meu carro, não tenho minha estrutura lá. Peguei o Uber, já peguei outras vezes e nunca tinha vivido uma situação nem perto dessa. Então, eu me assustei real, sabe, na hora. E não é sobre ser mimada, não é sobre nunca ter ouvido um não. Não é sobre nunca ter pegado um ônibus lotado. Passei minha infância e minha adolescência inteira pegando um ônibus lotado. Já recebi muitos não, mesmo assim eu fui atrás do meu sim pra fazer acontecer muita coisa na minha vida. E não é sobre ser mimada, gente. É sobre simplesmente eu ter sido expulsa de um carro no meio de uma rua, que eu não fazia a mínima idade de onde era. E se sentir muito insegura. E se sentir realmente muito susto. Outra situação foi a que aconteceu um dia antes, que eu postei minha história falando o Uber chegou e eu tô debaixo da coberta. Mas, gente, pra quem não sabe, lá em São Paulo eu moro num condomínio onde quando a portaria liga perguntando se pode liberar o Uber, dá aproximadamente seis minutos da portaria até a minha casa. E foi nesse tempo que eu liberei, que eu levantei, coloquei a calça, coloquei o moletom. Tanto que quando eu saí, o Uber nem tinha chegado ainda. Eu até fiz história na porta com meu amigo mostrando que a gente tava de roupa igual, porque o Uber não tinha chegado ainda. Então, assim, é uma situação que o povo tá criando. Eu não sei se a alegria da pessoa é ficar mandando, hate, comentando e etc. Mas eu tô aqui de verdade, de coração aberto, explicando pra vocês. Enfim, gente, meu intuito na internet é vídeo de entretenimento, é alegria. Eu nunca fui te postar chateação aqui de coisas que...